Música E só não é bom quando você diz que vai morrer Me feita amor, por favor, não desabou Me caixa o mundo que contigo me amarrou Pois seu cheiro deu sabor e entrou E só não é bom quando você diz que vai morrer Vai me bailar e me dançar, som de corpo E bom demais ter você comigo, amor é meu E te pegar, te abraçar, cheio de beijos E só não é bom quando você diz que vai morrer Me caixa amor E fica amor, por favor, não desabou Me caixa o mundo que contigo me amarrou Pois seu cheiro deu sabor e entrou E só não é bom quando você diz que vai morrer Vai me bailar e me dançar, som de corpo E bom demais ter você comigo, amor é meu E te pegar, te abraçar, cheio de beijos E só não é bom quando você diz que vai morrer Vai embora E aí E aí E aí E aí